Eu estou aqui na Biblioteca Jardim das Letras, na Casa de Apoio Madriana. Era um sonho que eu tinha durante toda a minha vida profissional de jornalista. Eu sempre senti assim, as pessoas leem pouco, eu queria que elas pudessem ler mais. E aí um dia eu tive esse sonho assim realizado. E aí esses livros são todos doados, todas são voluntárias que estão aqui. Desde quando eu comecei na TVR, há 50 anos atrás, junto com o José Antônio Daut, Cândido Norberto e uns outros guris mais mocinhos, nós fazíamos lá na PUC um café da manhã. E era engraçado porque o café da manhã era gravado às 4 da tarde e ficava todo mundo comendo pão com manteiga, presunto, queijo, café com leite. Acabamos jantando no café da manhã. E ali nós falávamos tudo, tudo o que podia e até o que não podia ser falado. A gente passava de um programa ao vivo para outro. E eu passava o Estação Cultura para o Peninha, para o Eduardo Bueno. E tem uma história que eu não posso contar. Que eu não posso contar. Depois eu fiz um programa que eu amei muito, que chamava Corpo e Alma. A gente fazia uma grande entrevista, assim, Fernanda Montenegro, Paulo Otrã. Meu Deus, nem posso lembrar todos os nomes aqui. Mas a TVE continuou sempre com muita paixão pelas pessoas que estavam lá dentro. Sempre com muito amor de quem fazia a TVE. E isso sempre me comoveu profundamente. Eu amo a TVE. No meu sangue, nas minhas veias, corre ainda a minha paixão, o meu amor. Meu nome é Tânia Carvalho. Eu tenho 80 anos. E eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa história.